Cortar a balona, deveria estar tudo bem. Bom plano, Fergus. Vim para você. Parece que sim. Temos de nadar. Até um avião que está ali parado. Eu não sei se é nadar, se é andar. Não interessa. Que tenha uma espécie de ametralhadora. E isso pode ser a nossa salvação. Vamos tentar derrotar estas bestas mecânicas. Que os homens têm em suas posses. Então... Mouse 3. Mais saúde. Como é que é? Estou a perder saúde, meu? Estou a perder saúde, meu? Unpress... Unpress... Oi, 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 oi! O que era para fazer, meu? Eu não percebi. Eu já estou a morrer, mas ainda agora começou o jogo. Não, delas! First open crate. Usinho melhor. Ranged weapon. Ok. Eu morri, mas agora já está na fase. Em que dia? Posso adorar-me ter tempo. Então o que é que é para fazer? Run for impressed left shift. Or left control. Não. Mas isto não dá para fazer nada, meu. Ui. Ah, mas... Ai, o cara... Até é para fazer o quê? Eu não estou a perceber este tutorial. Será que é para dar um osso ao cão? De metal? Um osso metálico. Ou de... Dá-se inoxidável. Talvez. Eu não acredito que a gente já está bugados aqui na primeira parte. Não. É isso. Aviaz na cabeça do meu pai? Poderia ter matado aquele homem há muito tempo. Faz tempo. Não. Boa. Aí. Já estava logo a votar na cabeça do meu pai. Deve ter matado esse homem há muito tempo. mesmo de nadar. Já vai ver se eu consigo fazer outra vez a cena? Não, mas não interessa. Ok, mais saúde, bora aí. O que é este aqui? Overcharge. Ok, a nossa saúde, hum, mas é temporário. Ou seja, se a gente tomar uns torres de saúde quando temos 100, nós ganhamos o overcharge durante... Pois, apanhamos 20 mais de saúde e dura 20 segundos. Eu acho que a gente pode aumentar os gráficos, meter aquilo tudo no máximo. Acho que não dá problema nenhum. Não é? É ou não é? Era isto que a gente tinha de jogar, não era? É isso, flera? Eu não sei o que é que isto faz. Não, isto está ligado, estúpido. Isto é que tens de aumentar isto aqui. É puto fio. Ok, eu acho que tinha... Espera aí! Pois. Tau. Tau, apply. Ok, deixa ver. Está bom, está igual. Muito bem. A nossa personagem respira, não respira, não dá para entender. Ah, é por aqui. Está bem. A gente tem de fazer sneak in, ou seja, temos de ser ratos. E fazer com que os bichinhos não nos vejam. Espera aí. O objetivo é para a direita. Bacana. Nadas mais rápido. Nada sim senhor. Durante um pouco de tempo apenas. Olha. E se isto dá para estar aqui debaixo da água, eu vou continuar debaixo da água. É ali. Ui. O que é esta boza, meu? Deixa-me só respirar um bocado. Eia mano, parece Star Wars. Eia pá. Onde é que a gente se vem meter? O que é que a gente se vem meter? Eu quero é começar a ter armas. Porque pessoal. Acreditem. A melhor parte deste jogo são as armas que o jogo nos pode oferecer. Nós podemos andar de Dual Rocket Launcher. Dual Sniper Rifle. Descenda-se. Bata fixe. Ok. Matar as bestas mecânicas. Está-se bem. Matei. Matei. Estas aqui. Estas não dá. Já morreu tudo? Ah, olha os nossos amigos a vazarem. Boa. O cria era destruir aqueles grandes. Mas bom, está feito né? Não há mesmo mais nada para matar. Eu acho que isto aqui é resistência. Deixando-me a andar ali. Vamos sair. Bom, a gente fez o nosso objectivo. O que é? O Capitão Blasco está em frente! Calma-se aí. Blasco. Você quer ouvir meu plano para como atravessarmos este quilômetro pão sem ser fechado em frente? Blasco. O que é que diabos você está indo? O que é que diabos você está indo? Vamos ver. Vamos ver. Escute-me. Há uma máquina de arma de arma de arma em estes trancos lá. Não podemos avançar a unidade sem ser fechado. Então, eu quero que você faça o seu caminho para a sua estes trancos. Perce-me o arco. Abre-me o arco. Corra-e-me o que possível! Vá-me o arco. Abre-me o arco. Abre-me o arco. Lá vamos desligar a arma de arma em uma arma. O que é isso? Estão prontos para cair o superfície de fogo de superfície? Que é, para além dos soldados que estão indo disparar, parece que há uma machine gun que está a fazer uns grandes estragos. E se a gente quer avançar no terreno, isto está-me a fazer lembrar, sabem o quê? Aquela cena do desembarque na Normandia, que os aliados fizeram. Aliás, calhar até está a simular isso. Bom, não interessa. E parece que é isso, sou eu que vou ter de ir à frente, como sempre. Temos de ir por aquele caminho, bora. Ele disse para o correr, 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 que nem um doido. E acho que é mais ou menos isso que estou a fazer. Ok, deu certo. Deu certo. Armadura. Dos gajos. Hello, hello. Nice. Olha, os gajos têm armas. Claro. Estupidez. Claro que têm. Estava a ver se isto dava para fazer line. Olha, uma nova arma. End Grenade. Deixa-me só ver como é que isto lança. G, é isso. Bacana. Por acaso, os controles... Já vêm com... Aquilo habitual que eu estou... Habituado, não é? É para fazer o quê? É para destruir? Se é para destruir, deixa-me destruir com a faca. Mano. Acho que esta faca está bugada. Então deixa-me mandar uma granada. Nice. Tento desligar com aonneira. Vamos precisar. Estão suficiente para ajeita sem caminhar uma arma de um guerreiro. Além de encontrar uma entrada para a equipa do buco do caldo no campo. Toma agora. Ok, a gente já destruiu as noutrinhadores. Agora... O único problema maior. É aquele gigante que é este aqui que está à minha frente. Oi. Olha que eu to. Obvereiro de pau-pours. Como é que é? Left ALP Sim Dá para disparar para os pés Nice Mais munição, não é? Mais munição, é lá O que é que há aqui mais? Mais escudo Esta é nova, tipo a gente pode Estão a ver, espera aí Dá para fazer o IN Espera aí, espera aí O ALP tem dupla funcionalidade Meta, meta, metrador Isso Olha ali, já sei como é que se faz o IN Carregas no alto, no A, no D Para baixo, para cima, para... Ah que bicho meu Yeah, nice Muito bem, então Parece que é para fazer isto Ele agora vai abrir a porta, é isso? Headshot na sua cabeça Ok, vamos agachar Ok, vamos agachar Deixa experimentar aqui Oh yeah Oh yeah Nice Gosto, gosto, gosto disto Gosto disto Gosto disto É diferente, tipo Geralmente Para nós fazermos as esquivas, tanto para cima e para baixo É apenas de uma tecla que temos de fazer Ah ok Ah ok, ele está a dizer que eles estão Utilizaram Estão... Pronto, ele está a dizer que estão a utilizar todo tipo de armas e... Aquela criatura não vai ao chão Não vai ao chão Não vai ao chão Oh amigo, é assim Esquece 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 Eu cheguei aqui Não vale a pena Ok Eu acho que a gente tem tipo Dual... Olha para isto mano Olha-me para isto Hummm Bem, mas isto também deve gastar muita munição Portanto Por enquanto Não vamos ser doidos o suficiente para andar Com duas armas Ok Reparei Munição com fartura O que eu estou a receber? Ah, uma chama Show! Vai para trás Mete a cabeça Ok Ok Eles morrem muito rápido Eles parece que têm uma armadura muito potente Mas ao fim ao cabo aquilo É bem fracote Ok, eu estou a vir para aqui mas eu... Não faço ideia se é para aqui ou não Oi Nice E esta bosta Isto é para destruir? Não 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 O que é isso? Estão a parar sempre pelas costas. É um cão modificado. Ah isto é giro. A gente vai aqui desbloqueando coisas. Tá. Ok. Parecem agressivos mas são fáceis de matar. Ui! O que é isto mano? Sai! 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 Ui! Estou quase morto. Vejam só um pequeno desvisa. A gente perde saúde para caraças. Eu tenho que ter cuidado agora. É a minha saúde. Ah! Estavas a usar o Alec. Seu cheater. Vamos assim. Granada! Granada! Não brinca! Não brinca! Nice! Estou desbloqueado não sei bem o quê. Anda para o lado! Olha aí! Peraí! Se você não tem mais para brilhar os esgados que você não pode lidar com a sua própria vida... Os jogos têm de haver momentos de loucura. Ela já está aí a rezar. A dizer se é nascente sentido. Ok, eu tenho de ir para onde? Para aqui. Ok, vamos seguir aqui. É a sensação que foi daqui que eu tinha vindo. Mas parece que não. Ele performa takedown. Está bem, vamos tentar fazer um takedown. Vamos tentar fazer um takedown. Uh! Nice! Nice! Sim senhor! Estás com sangue um bocadinho, tu estás doente amigo. Essa cor de sangue indica doença. Isso é herpes! Olha, temos uma nova arma, bacana. Apenhamos uma pasta, não sei o que era aquilo. Acho que era o portátil da senhora. Shhh! Que louco! Não mexe. Quem é que está a dar choques? Ok, gostei desta cena assassina. Take out commanders. This should be...